E hoje em Brasília o governo federal lançou a campanha do programa Juventude Viva Iniciado em setembro deste ano, a iniciativa pretende unir forças entre o governo e a sociedade civil no combate ao racismo e a violência contra os jovens O plano Juventude Viva é um plano voltado para combater o homicídio da juventude negra através de ações de prevenção e de redução da violência Essa violência está contida nessa cultura, no processo de exclusão, na questão do racismo, na sua integralidade Quando nós estamos vivos, nós estamos presos, quando não estamos presos, estamos mortos E isso é um diagnóstico que ultrapassa os índices brasileiros e até mundiais E isso muito nos preocupa Fui escolhido e estou muito feliz para representar todos os jovens, jovens negros E se possível me tornar embaixador da campanha E aonde a campanha estiver aqui, eu estou disposto a acompanhar, a participar de frente Nós hoje estamos aqui para fazer uma devolutiva do plano para a sociedade Também para os representantes dos ministérios que estão aqui E conclamar esta sociedade para aderir à campanha Juventude Viva Igualdade racial, para mim, é normal Porque seja raça, seja cor, descendência ou origem Isso é falta de respeito e todos nós temos direito Respeite-me, que eu sou negro